E um de vocês é a porra do assassino! Vai à merda, Eva! Vai à merda! Por que você tá com sangue nas mãos? O quê? Eu achei o Chad! Eu achei o Chad! O Chad? Mentirosa! Ai meu! Assassinação! Não, eu não sou! Para! A gente tem que ir lá nesse barco! Como isso? Vai à merda, Eva! Eu não sou a porra do assassino! Eu sei! Bem-vindos ao ato técnico! Eu sei! Eu sei!